O debate foi intenso no Conselho Universitário. Houve propostas de modificações no texto da deliberação e um pedido de retirada de pauta. A reunião foi acompanhada do lado de fora por movimentos sociais e estudantil. Os conselheiros aprovaram a criação de um grupo de trabalho para a implementação das cotas étnico-raciais. A medida vai valer a partir de 2019. É importante a gente estar buscando aprimorar a política de acesso, de ingresso na universidade, a política de permanência e parte deste processo é tentar buscar o melhor caminho de ter a sociedade inserida na universidade pública. E esse é um passo importante que a gente avançou na discussão e será muito aprofundado agora tentando construir os mecanismos que já existiam, como o PAAS, o PROFIS, inserir o SISU e naturalmente também as cotas étnico-raciais. Isso é uma luta antirracista que ganha força hoje na Unicamp. Isso é uma política antirracista no ensino superior com a qual a Unicamp se soma. Então é um dia absolutamente ímpar na história da universidade. A composição do grupo de trabalho também foi definida na deliberação CONSUL. Você vai ter uma parte mais técnica e operacional que corresponde à própria CONVEST, o CONSUL como órgão máximo da universidade tem suas representações, a CCG, onde estão os coordenadores de graduação, funcionários, membros do movimento estudantil e do GT que originou essa discussão. O grupo de trabalho vai elaborar uma proposta de implementação progressiva do sistema de cotas que será avaliada em outras instâncias da universidade. Primeiro será encaminhada às unidades de ensino e pesquisa, depois será avaliada na comissão central de graduação. Por último, a proposta final deverá voltar ao CONSUL para ser votada ainda em novembro desse ano. O princípio das cotas étnico-raciais foi discutido em audiências públicas realizadas em 2016 na Unicamp. O relatório do grupo de trabalho responsável pelas audiências foi debatido em várias unidades. Acho que a votação foi vitoriosa a partir das coisas que a gente conseguiu conquistar ao longo desse um ano de debate. A deliberação CONSUL também prevê a criação de uma Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade. Uma secretaria que busque trabalhar e acompanhar essas questões, uma discussão importante do GT que foi constituído hoje para aprimorar uma proposta para 2019 e buscar sempre o melhor para a universidade pública. A diversidade é importante, é fundamental para uma universidade que busca a excelência sempre. Tecnicamente a gente precisa encontrar mecanismos agora de alcançar as metas que nós nos propusemos para o vestibular de 2019, alcançar esse índice de 37,2% de negros representados aqui, alcançar um vestibular indígena, pensar em como as cotas podem alcançar estudantes de graduação, futuros estudantes de graduação do Brasil todo. Obrigado. 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 Obrigado.